Estamos chegando no elevador Lacerda, Rachel, e vamos descer até lá embaixo e subimos de volta. Todo mundo está comentando do meu cabelo, mas só para ganhar dinheiro. Está com o cabelo azul. Oh, uau! Muita coisa! Que é igual vai dar. É que é meu amigo, meu amigo é de verdade. Amigo, boa tarde. Gabriela, uma escrava de Tricanela. Todo mundo está aqui é do Baiano. Nós vamos de guerra, Gabriela. Ajuda o Gabriela, pelo amor de Deus. Eu só uso cartão, mas não tenho. Eu tenho que tomar ela ali. Muita desculpa. Viva Salvador! Viva Salvador! O que é do Rio? Já está cheio, meu amigo. Valeu, pai. Muito obrigado. A gente está na entrada de elevador. Mas é, não sei. Não tem fila, não. Tem. Não tem muita fila. A gente vai... A tarefa é só 15 centavos. Baratinho. Por pelo menos isso aí. Baratinho. Se dá acho linda. Descer no elevador não acerta E essa é a parte alta que a gente foi, a gente desceu aqui E no elevador Lacerda, que é aquele ali, ó Desceu nesse elevador e saímos dali e aí é a parte alta todinha Esse trecho aqui é muito, muito bonito com azulejo, ok? Me lembra do Portugal, estilo português, é bem bonito mesmo O que você está gostando até agora do Salvador? Tudo, tudo, Salvador é lindo, é incrível, vem pra Bahia É a comida, meu Deus, a gente comeu só uma vez aqui, foi gostoso demais Olha, Mercado Modelo É muito bom passando o álcool gel Estamos dentro do Mercado Modelo e vamos dar uma olhada agora pessoal, vem com a gente Um abraço está vendendo muito coisas, eu vou subir aqui, ok Deixa eu ir também, senão eu fico pra trás Vem com a gente Oi, água, amigo, casal Obrigado Aqui em cima dá uma vista legal para ver a gente Aqui em cima você tem uma visão melhor do que é, mas tá muito movimentado hoje Estamos no andar de cima, vamos continuar olhando Aqui dá para ver a parte em cima e também a marina com bastante barcos e um pôr do sol muito, muito bonito O que foi? É, eu dei o que eu tinha Amém, 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 obrigado Se deu dinheiro Espero que ele seja abençoado Aqui é a parte de cima do mercado modelo, você pode ir ali E tem restaurantes, comer alguma coisa, uma relaxada Com essa vista aqui, ó Mas a vista já é legal aqui, né? Tá aqui É lindo Eu gostei das pinturas atrás, desse prédio aqui Do mercado modelo Aham, do mercado modelo Salvador é uma cidade bem colorida Eu estou gostando de cada regime cor diferente Muito legal Onde eu moro, tem bastante Subway Mas eu nunca vi assim Muito estiloso O Brasil está ganhando dos Estados Unidos com esse Subway É muito legal Também tem essa fontana aqui Tudo colorido Eu vou mostrar para vocês mais perto O Brasil Você gostou? Gostei, é muito bonito Tava lindo, né? Gostei, é muito legal Muito legal Bom, de noite também, mas essa praça é muito, muito bonita Vai cantar para a gente Vai cantar para a gente Vai? Eu sou cantor Você parece cansado Eu tô cansado Viajar cansa Viajar cansa sim Bastante Tem que caminhar muito, né? Mas estou gostando Mas estou gostando Aqui sim Muito lindo Mas estou gostando É muito legal 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 Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Olha a cara da riqueza. Estou vendo os comentários do vídeo. Baiana.